Meus lindos cactos. Olha isso, gente. A beleza dos cactos. Um mais belo que o outro. Só cactos maravilhosos. Olha a floração dessa suplementa, gente. Essa está florindo. Mais cactos. Essa está florindo. Olha a floração dessa. Que coisa mais linda. Olha isso, gente. Essa suplementa maravilhosa está florindo. Mais cactos. Calanchões maravilhosas. Mais cactos. Olha essa suculenta também está florindo. Linda demais. Olha a minha colher de cobre, gente. Que perfeita. Olha a minha colher de prata. Está cheia de mudas. Olha meu labirinto. Que lindo. Cernese azul. Cernese azul. Magnífico. Esse daqui é um cacto mini abacaxi ornamental. Dá um abacaxizinho lindo. Mais calanchões. Mais calanchões. Mais calanchões. Coração emaranhado. Olha que perfeito. Cicleta. Cicleta variegata. Olha a florzinha, gente. Árvore da felicidade. Maravilhosa. Olha essa planta que linda. Doze horas. Doze horas. Gerânios. Cheio de flores. Épa de florir. Mais gerânios. Mais gerânios com flores. Com botões. Aqui tem o orquídeo no tronco. Umas colindas lindas. Aqui meu rabinho de burrito. Aqui é perfeito demais. Flor de cera. Olha minha planta batom, gente. Olha a coisa mais linda. Aqui eu tenho... Orelha de Mickey. Ozinha do sol. Rabo de macaco. Que não quer me dar flor. O cacto. Lindo. Meu café de salão. Meus novos coleus. Marantas. Jade. Olha que linda é essa. Sica. Mais coleus. Maravilhosos. Olha que lindo meu camarão amarelo. E olha o vermelho. Todo cheio de flor. Camarão vermelho. Lança de São Jorge. Mais cactos maravilhosos. Mais cactos. Mais cactos. Mais cactos. Rápido de macaco. Orelha de Mickey. Castelinho. Olha a perfeição, gente. Mais cactos. Mais coentas. Mais coentas. E mais cactos. Olha que lindo, gente. Olha a perfeição. Olha a lindeza, gente. Que coisa mais linda. Essa coentas variegata. Mais coentas. Mais coentas. Mais coentas. Orelha de Schrecker. Mais coentas maravilhosas. Mais coentas. Mais coentas. Perfeição, galera. E esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem Se gostarem, curta, comenta e compartilhe Se inscreva no canal Desde já eu agradeço A minha suculenta carangueja Desde já eu agradeço Obrigada a todos e Deus abençoe Até o próximo vídeo, se Deus quiser Beijos, tchau e fome Tchau Tchau